Bom dia pessoal, começando mais um vídeo e hoje tem uma grande novidade aqui pra vocês. A gente tá se preparando pra mais uma grande aventura. Daqui a pouquinho a gente vai pegar férias e a gente tá se preparando pra ficar alguns dias na estrada. E aí tem novidade, olha a motoca aí, essa é a Superfactor. Car R-Bump, esse aqui é um calibrador de pneus pessoal. Aí ó, comprei no Mercado Livre mesmo, tava muito parecido o preço com o AliExpress, aí eu peguei no Mercado Livre. É um calibrador de pneus. Eu já testei e funciona muito bem. Ele vem com carregador. É USB tipo C, que é muito bom. Aí já usa junto com o carregador da câmera, do celular, fica tudo no mesmo cabo. Vem na caixinha, vem com um isoporzinho ali. Aqui vem uma embalagem. Explicando mais ou menos aí como é que funciona. Eu vou guardar ele dentro dessa embalagem aqui, porque tem o isopor dele, né? Aí protege. Eu não quero que ele estrague, né? Muito menos aí, quando a gente estiver precisando. Nem tirei aqui a película dele. Aqui é onde vai o carregador. Nesse triângulo aqui, ele acende uma luz quando está carregando. É uma luz vermelha e aí quando está carregado, fica a luz azul. Aqui provavelmente é onde puxa o ar. Outra vez embaixo, não sei. Por conta desses furos aí, ele não é a prova d'água, né? Aqui em cima tem uma lanterna aqui no meio. E aqui é só desrosquear e colocar na moto. Vem com vários pinos ali. Se tu quiser encher bola, encher outras coisas, você consegue encher também. Vamos abrir aqui a moto. Vamos pegar o... O kit de macarrão. Que eu guardo aqui dentro, ó. Aqui é onde ficaria... As ferramentas da moto, né? O original vem aqui. Mas eu não gosto de deixar aqui, que fica ruim de acessar. Kit de macarrão. Eu levo esses, mas eu tenho mais dois desse aqui. Eu acho que já é o suficiente pra mim. Cola para arremendo. E aqui vem o... Não sei como é que chama isso aqui. Aí tu usa pra abrir o furo, né? Esse aqui. E esse é pra abrir o furo. Aqui, ó. E esse aqui. Onde tu vai colocar o macarrão lá no furo. Vai passar a cola e aí vai puxar depois. Aqui tem um mini estilete também. Pra cortar o excesso do macarrão. E aí depois de tu fazer tudo isso. É o que faltava aqui pra nós. O... Calibrador de pneu. Aí tu enche o pneu e vai embora. Pneu sem câmara. Vamos abrir aqui. Eu calibrei esses dias com... 25 libras. É o que eu uso no dianteiro. Vamos esvaziar ele um pouquinho só pra... Vamos testar aqui. Eu já testei, né? Já sei que funciona, mas... Vamos mostrar aqui pra vocês. Aí, ó. Deve tá com umas 15 libras agora. Vamos baixar mais um pouquinho. Se eu precisar usar isso com o pneu furado. Ele vai ter que encher o pneu do zero, né? Olha aí. Acho que agora já era. Bom, então vamos lá. Deixa eu desconectar aqui que eu tô com uma mão só. Já desconectei o cabo. Aí aqui tem um botãozinho do lado. Tu liga ele aqui, ó. Painelzinho aqui digital, né? E aqui tem os modos, ó. Aqui no botão tu consegue mudar os modos. Aqui em cima do display, pessoal. Consegue ver que tem uma... Uma motinha aqui, ó. Ele vai mostrando os modos aqui, ó. E aí tu aperta, ó. Mudou pra bike. Mudou pra bola de basquete. Aqui... Não apareceu nada. Aqui tá pra carro. E aqui mudou pra... Moto de novo. Nesse botão do meio aqui, Você muda a questão ali da... É, não sei como é que chama. Mas aqui ele tá em PSI. Mostra aqui do lado, ó. PSI. Não vai focar bem aí, porque... Essa câmera nem foca, na verdade. Câmera de ação não tem foco. Aí tu aperta aqui. Pera aí, não era pra ter feito isso. Calma. Era pra mudar o modo. Não mudou. Enfim. Aqui embaixo ele mostra a bateria. Eu tinha carregado ele pra gravar o vídeo, né. Que não mostra o tanto de bateria que tem. E nesse outro botão... É a lanterna. Aí, ó. A lanterna ajuda, né. Então é isso aí. Vamos apoiar ali na moto. E... Vamos mostrar pra vocês. Aqui ele tem uma rosquinha na ponta, tá, pessoal. Igual se fosse a rosca aqui da tampa, tá. Só tô rosquear aqui com cuidado, né. Pra não estragar aqui o... Bico. Dá uma leve apertada aí. E já era. Então eu venho aqui. Coloca quantos PSI tu quer. 32 é o padrão. Vamos baixar aqui pra... 35. 25. Cinco. 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 Aí, pessoal. Ficou marcando 24.5 libras. Ela acaba baixando um pouquinho. Aí, ó. Está marcando 24. Vamos ver se vai baixar mais. Na verdade é bom pôr uma libra a mais né, põe uma libra a mais para garantir, mas eu não gosto de pneu muito, muito cheio e 24mm para mim está bom, aí tu só vem aqui e tira o armoscane do cabo, aqui na hora de tirar é importante você tirar bem rápido para não perder mais pressão, aqui com uma mão acabei demorando mais, mas se tu puder tirar bem rápido, aí não vaza mais pressão, aí tu garante que está as 24 libras ali dentro, tirei e ele já está marcando zero, não está conectado em nada, aí eu fecho aqui de novo, e é só rodar, e aí pessoal, top né, os chineses cada vez mais maluco, e aqui se tu quiser guardar sem esse cabo aqui, também pode tirar, ó, aí ó, consegue tirar esse cabo ou guardar separado, da maneira que tu preferir, eu vou deixar aqui junto por enquanto, depois na hora da viagem aí, talvez eu coloque de outra maneira, o único ponto assim que eu não curti, é que eu achei ele muito grande, eu achei que ele poderia ser um pouco menor, aqui pessoal, para vocês terem uma ideia aqui, ó, na bengala da moto, é do tamanho da bengala aqui, ó, a grossura dele, ó, e o tamanho aqui, é quase como se fosse um celular, sem o cabo, mas é bem grosso, ó, a grossura da bengala da moto, ai, deixa eu cortar minha chinela aqui, e é isso aí pessoal, eu ponho ele para carregar ali, ele carrega bem rápido, demorou uma meia hora ali para carregar, bem tranquilo, e agora a gente tem um kit aí para se virar sozinho, caso de algum perrengue, né, alguma necessidade, ou às vezes até alguém que estiver precisando na estrada, né, a gente consegue ajudar, e é isso aí galera, se preparando para nova aventura, se vocês não são inscritos, se inscrevam aí, esse foi um vídeo bem rápido, né, na verdade eu ia fazer uns shorts, mas resolvi fazer um vídeo normal mesmo, para explicar mais detalhadamente, né, mas é um vídeozinho bem rápido aí, se vocês gostaram, se inscrevam, é, eu paguei cerca de 150 reais nesse aparelho aqui, e é isso aí pessoal, sigam a gente no Instagram lá, e fiquem ligados aí que a nova aventura que vai vir vai ser, vai ser top, vai ser top mesmo, vai ser muito mais, vai ter uns vídeos aí, top mesmo, até vou mudar o formato ali, vou colocar em episódios para ficar melhor para assistir, vou colocar aí episódio 1, episódio 2, episódio 3, vai ficar bem top aí, e é isso aí galera, eu vou fazer mais um vídeo ainda, dessa preparação de viagem, para questão ali, da troca de óleo, comprei um óleo semisintético, é o 20W40, e eu vou fazer a troca, vou falar um pouco sobre o óleo, porque que eu troquei do 20W50 para o 10W40, e fiquem ligados aí, vai sair mais esse vídeo, provavelmente o próximo a gente já vai estar na estrada, já, já vamos estar aí na viagem, é isso aí, até mais, fui!